Música Não adianta uma boa maquiagem, uma roupa super bonita, se a moldura do nosso rosto não está impecável. E é pra isso que nós vamos falar de micropigmentação hoje, com o melhor, Joselaine Bruno. Josi, me diz uma coisa, a sobrancelha é tudo, né? Sempre, a sobrancelha é o que dá o realce total e definitivo no olhar, no rosto, rejuvenesce, olha, substitui muitas técnicas... Mais embasidas, né? É, exatamente, essas técnicas de beleza... É um butox natural, não é? É um butox natural, é verdade. Pois é, e as pessoas ficam muito curiosas de por que a tua sobrancelha é diferente, mas nós não vamos dizer. Porque é um método Joselaine Bruno, não é? Que só quem faz o curso pode saber, não é? É verdade. Depois de você ter comentado a questão da minha técnica, muitas telespectadoras ligaram, perguntando, eu quero saber qual é a tua técnica. Então, não é um segredo, gente, é uma coisa assim de mão, de tempo... É talento, não é? Porque é um trabalho artístico, não é, Joselaine? Então, é um talento que a pessoa tem e, claro, associado a produtos maravilhosos, a equipamentos maravilhosos, dá um resultado barba. Com certeza, com certeza. E agora é hora de fazer, não é, Jô? É verdade, não tem tempo pra fazer, né? Sim, é hora. Verão, inverno, sol, calor... Pelo menos comigo não dá problema, as pessoas são muito satisfeitas, sabe? A minha página, eu tenho orgulho da minha página porque é rasgada de elogios, sabe? Porque, geralmente, ali a pessoa fica aberta, né? A receber críticas, a receber... Então, a gente pode, inclusive, se defender, mas a gente não pode ir lá e excluir uma crítica, uma coisa. Então, tu vê que a pessoa realmente se dá o trabalho de ali e indicar o trabalho por gostar do resultado, pela satisfação. Mas, nossa, começou assim, não é? Eu queria te indicar, porque eu amei o trabalho da Jô. Jô, hoje nós vamos falar especialmente de boca, não é? Da micropigmentação para os lábios. A micropigmentação para os lábios, ela é bem indicada para pessoas que têm os lábios mais finos ou com aquela cor do lábio que é um pouquinho... É a cor, assim, não destaca tanto, mas apagadinha. Então, a gente consegue fazer bem delimitado ali o contorno do desenho, valorizando. Gente, não é a boca de palhaço, tá? Aquela boca de... Ai, eu não... Inclusive, tem fotos no site, tem fotos na página. Que vocês estão vendo agora também. Exatamente. Então, assim, fica bonito, fica natural. Claro que não é indicado para todos os tipos de lábios, porém, a gente marca uma avaliação, a gente conversa, a gente faz um testezinho para que a pessoa fique sempre satisfeita, né? Me diz uma coisa, Jo, voltando agora para a sobrancelha, porque a Jo faz a micropigmentação no olho, que é aquele... O contorno dos olhos, não é? A boca e a sobrancelha, não é? A sobrancelha da Jo, ela se difere das outras porque tu não sai com uma forma, todo mundo igual, não é? Não, ninguém sai com uma forma. Tem pessoas, assim, aqui em Porto Alegre, principalmente, que tu sabe dizer, bom, essa sobrancelha foi feita pela outra. Com certeza. Essa foi feita pela outra. A minha sobrancelha, ela é bem conhecida por aquela sobrancelha que as pessoas que me procuram dizem, eu vi na minha colega e não sabia que era. Se eu soubesse, já tinha te procurado há muito tempo. É bem isso. Então, é aquela coisa do bonito ser natural. Bonito é ser natural. Não é fazer algo muito riscado, algo muito artificial, algo que às vezes fica bonito, mas a pessoa diz, ah, ali tem pigmentação e a pessoa vê de longe. A pior coisa é tu enxergar a microbrilha. Enxergar. É a mesma coisa, eu digo no geral, né, gente? É silicone, é preenchimento de lábio, tudo que é demais, que a pessoa vê que não é seu, não é legal. É verdade. Não fica bacana. E, Jô, e como é que faz pra ter tua sobrancelha? Só entrar em contato, né? A gente marca uma avaliação gratuita, gente. Isso é legal, eu não imponho nada pra ninguém, olha, se não ficar, se não... É gratuito. A gente imita a cor, como ela vai ficar. E a pessoa já sai com a ideia exata. Já sai com a ideia exata. E se ela decidir fazer, que ela não é obrigada, se ela decidir fazer, em 20 minutos ela tá pronta. E o desenho, gente, é feito no seu rosto. É personalizado. Tu vai te olhar no espelho e vai te imaginar como seria o resultado final. Isso que é bacana. E aí, ó, liga agora e tenha, assim, a satisfação e o prazer de sair do banho com a mesma cara, de acordar de manhã com a mesma cara. Outra coisa, gente, parcelado, é baratinho, né? Olha, vale muito. Hoje eu fiquei sabendo de preços por aí, porque a pessoa tá viajando. Viajando. O dobro? Não, o triplo. O triplo, o triplo, gente. E eu costumo dizer assim, não é falar de colega, não, mas eu acho, assim, que quando a coisa é muito desonesta, Carmen, foge. Por isso que a gente vê tanta coisa ruim, tanta coisa, tanta gente me procura pra arrumar. E eu acho, assim, claro que a Josi, né, no caso, tem aquela quantidade, um fluxo, então não tem uma necessidade de fazer um preço exorbitante, mas algo justo, né? Então, por que não fazer com a melhor e ainda pagar o melhor preço, né? Liga agora, marca a sua hora, avaliação gratuita. E claro que semana que vem ela tá aqui comigo.